Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 27 de agosto a 3 de setembro Oração dos pretos velhos para vencer as demandas da sua vida. Amém Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações e todos os afetos e entes queridos, por saúde física, mental, espiritual e livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais dos maus caminhos e más companhias por prosperidade, por harmonia nos lares por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários atuais e passados que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade assim seja Amém Oração Senhor Deus, toma conta, cuida de todos os participantes da família orações espiritualistas Que o Senhor na sua infinita bondade, derrame bênçãos sem medidas sobre todos que oram conosco, cada inscrito, cada membro, cada pedido de oração e seus entes queridos Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um Que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família Derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria Cure, Senhor, as nossas enfermidades Dê a cada um o entendimento da Tua Palavra Abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda Cubra a cada um com o vosso sangue Revista a cada um com as armaduras espirituais Guarda a cada um como a menina dos vossos olhos Cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus Que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus Amém Oração aos pretos velhos Preto velho Carreteiro de Oxalá Bastão bendito de Zambi Mensageiro de Obatala Meu pensamento eleva-se ao Teu Espírito E peço a Deus que Tuas guias sejam o farol que norteia em minha vida Que Vossa Pemba trace o caminho certo para todos os meus atos Que Vossas palavras, tão cheias de compreensão e bondade Iluminem minha mente e meu coração Que Teu cajado me ampare em meus tropeços Ontem te curvaestes aos senhores Hoje, ajoelho-me aos Teus pés pedindo que intercedas junto a Oxalá por mim e por todos que neste momento clamam por vós Maleme e paz sobre meu lar E que a luz divina de Obatala se estenda pelo mundo E que o grito de todos os orixás Sejam o sinal de vitória sobre todas as demandas de minha vida Maleme as almas Maleme para todos os meus inimigos Para que saiam do negrume da vingança E encontrem fonte fecunda e clara do amor e da caridade Que assim seja Amém Adorei as almas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Invocamos para a nossa proteção Durante a semana que se inicia São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor E São Jorge Guerreiro e sua falange protetora Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso De nosso Senhor Jesus Cristo E do Divino Espírito Santo Tenhamos uma semana protegida Amparada e fortalecida Em nome de Deus Sintam-se bem Sintam-se Perfeitamente bem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Agora sua vida está protegida Amparada Fortalecida E próspera Em nome da Santíssima Trindade Ore conosco Diariamente Para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se Perfeitamente bem Amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas E receba as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso Nós oramos por você Permaneça conosco em Moração Deixando seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando este vídeo Obrigado por orar conosco Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém